Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Zé Henrique Moura, começando um novo canal. E peço que você que está assistindo esse vídeo, se inscreva no meu canal. Vou crescer, vou ser famoso e tudo isso graças a você. Vou estar deixando na descrição do vídeo ferramentas de trabalho para gamers, para você crescer junto comigo. Muito obrigado e até a próxima. Te vejo no auge da minha carreira. Falou, um abraço para você. Tchau, tchau.